Bom gente estamos aqui chegamos na casa da Milene, estamos de volta aqui e vamos conversar um pouquinho com ela trazer uma explicação melhor para vocês a respeito de todo acontecido que aconteceu e fica no vídeo não se esquece de deixar o seu comentário e deixar também o seu joinha e compartilhar o nosso trabalho tá bom? Olha nós por aqui, tudo bom? Acabamos de chegar aqui meu povo na casa da nossa amiga Milene, a gente pode entrar? Eita pequenininha, Vitória né? É Vitória. Vitória. Opa, olha aqui a patroa, tudo bom? Estamos por aqui né? Novamente. E aí Milene, sentiu contrações não? Senti um dia, acho que foi quinta-feira passada, mas deu tudo certo, acho que foi ansiedade que bateu. E me diga aí como é que tá aqui o andamento das coisas? Graças a Deus também. Tá bem? Graças a Deus. Chegou ajuda? Bastante. Pessoal de Serra Talhada vinheiro aqui? Vinhero? Vinhero. Pronto, graças a Deus. Pronto, aqui é aquela Vitória. Essa daqui é? Ágata. Ágata. Tá mais calma hoje, tá? Tá mais sossegadinha, tá? Filma aqui mais perto. Tá mais calminha hoje, tá? Tá mais calminha, tá? Dá silpeta pro tio. Dá silpeta. Quer dar silpeta pro tio não? É time. Milene, você chegou ver o vídeo que eu postei? Cheguei. Chegou? As pessoas, Milene, querem saber né? A respeito um pouco mais do seu esposo. Só que eu vi no Farol de Notícias, que é um canal que traz muitas informações. Quero até parabenizar aí o Farol de Notícias pelo belíssimo trabalho que eles prestam lá, né? Principalmente o Geovane, eu sempre acompanho ele lá com as entrevistas dele. É... Tá sob investigação da polícia, né? É... Seu esposo foi encontrado com quantos dias de que ele tinha desaparecido? Já tinha uns 5 dias já. 5 dias, né? 5 dias. Então gente, o corpo já estava em decomposição, então esse caso está sobre investigação, tá certo? Das autoridades aqui em Cerra Talhada. A gente não se aprofunda em certos assuntos, porque não cabe a nós, entendeu? Cabe as autoridades. Nosso trabalho aqui é mostrar as necessidades que as famílias estão passando, tá bom? É... Milene, é... A gente veio aqui porque umas pessoas do canal entraram em contato, se comoveram com a sua história, tá certo? E mandaram uma ajuda aí pra você, no valor... Você tá com um valor aí de 650 reais pra você fazer de compras lá pra seu filho que tá vindo, o Antony, tá certo? Ou pras meninas, entendeu? Vai ficar a seu critério, tá certo? A gente tá aqui com o carro, a gente vai levar você lá na loja, você compra e a gente traz você aqui, ok? Pra você não tá aí, é... Andando aí com esse barrigão. Deus o livro, uma hora dá uma contração... A gente já tá... A gente já tá... A gente já tá... É... Todos os dias, gente, eu tô aqui no hospital, todos os dias eu tô aqui no Eduardo Campos, tô aqui no OSPAM, socorrendo pessoas. Então, se por acaso a Milene chegar a sentir dores, com certeza a gente já sabe onde levar. Milene, vamos lá? Na loja? Sim. Vamos? Sim. Tá pronta? Tô. Quem aqui vai? Minha comadre. Pronto. Então, vai levar as meninas? Não, vou deixar. Não? Vai deixar? Vou deixar. Não vai levar nem a pequenininha? Não, porque elas aperreiam muito. Pronto. Então, vamos lá. Gente, fica conosco aí, que agora é... O endereço agora é o centro do Serra Talhada. Levar a Milene lá pra comprar aí 650 reais de roupinhas pra criança. Ó, Milene, deixa eu dizer uma outra coisa. Se tudo der certo, uma seguidora lá de São Paulo, tá certo? Entrou em contato comigo e tá pra mandar mais algumas coisas pra você, tá certo? Se tudo der certo, chegar no endereço, eu venho aqui. Tá bom? Tá certo? Só digo uma coisa pra você, que o pessoal gostaram muito da sua... Se comoveram muito com a sua história. É... Estamos chegando aí a 50 mil visualizações no primeiro vídeo. Tá certo? Se cada uma das pessoas tivesse doado um real, a gente já ia comprar uma casa pra você. Né? Porque dava 50 mil reais. Né? Mas, as pessoas assistem, algumas que não podem contribuir, outras já tem outros compromissos e a gente entende. Mas, o valor que saiu, nós estamos aqui para passar pra você, tá certo? Gente, ela... Outra... Tirando outra dúvida também do pessoal. O pessoal perguntaram assim... É... Ela tá morando na casa da sogra? Como é que é? Gente, essa casa aqui... Era a casa que ela morava com o esposo, né? E os dois filhos. Essa casa aqui é alugada. Entendeu? É... Os familiares estão aqui para dar um apoio a ela, por esse momento que ela tá passando. E também, chega no momento de realmente ganhar o Anthony, né? Que tá vindo aí. Vamos lá? Vamos lá. Sim. Deixa eu só dizer aqui o nome do pessoal que fizeram as doações pra vocês. No valor de 657. Ó, um doador anônimo que não quis falar o nome. Ele doou 20 reais. Tá certo? Eduardo Brito. Mandou 5 reais, depois mandou mais 4. Um total de 9 reais. José Antônio mandou 100 reais. É... Juliane Soares mandou 40 reais. Um doador, que ele é daqui de Pernambuco, do Caldeirão dos Bois. Tá morando agora em São Paulo. Mandou 120 reais. Uma doadora anônima também pediu para não mencionar o nome. Mandou 20 reais. Um grupo solidário. Gente, um grupo solidário lá de Matolotaz, município de Flores. A gente foi ontem lá, fez uma visita. Eles mandaram aí... É... 82 reais. Tá certo? 82 reais. Eles mandaram para você. Tá certo? É um grupo, gente, que trabalha com obra social também. É... Um rapaz aí, que eu chamo ele por Mano, né? E... Eu tenho uma consideração muito grande com ele. Ele sempre está me ajudando aí também. É... Ele mandou 100 reais. Pediu para não falar o nome dele também. Tá certo? Eu coloquei o nome dele do lado aqui. Para mim, não esquecer. É... Gildasio da Silva mandou 96 reais. Maria Fátima mandou 20 reais. E Roseli de Fátima mandou 50 reais. Totalizando aí um valor de 657 para te ajudar. Tá certo? A você comprar algumas coisinhas aí para o Antony ou para as meninas. Tá bom? Vai ficar a seu critério. Tá bom? É... Eu só tenho a agradecer, né? A cada um que fizeram essa doação, né? Que Deus abençoe e... E dê muitos anos de vida, né? Felicidades. E... E muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. Amém. Gente, nós estamos aqui porque a Milene perdeu o esposo. E a gente tenta trazer um pouco de alegria, é... Trazer um pouco de, de, de... É... Felicidade para ela, né? E através de vocês que estão doando aí, a gente já vê até um semblante diferente no rosto da Milene. Entendeu? Porque não é fácil. A coisa mais difícil que tem é... É um filho, ele ser criado sem pai. Sem pai, é. Eu digo isso daí porque meu pai me abandonou. Eu tinha um ano e seis meses nascido. E eu fui crescendo. E aí, nesse decorrer, eu vi a diferença que faz um pai em um lar. Entendeu? Eu ia para a escola. Às vezes os pais iam para a reunião. E só eu que não tinha pai. Dia dos pais, tinha festinha. E eu ficava olhando assim, eu digo, cadê meu pai? Entendeu? Então, é... Tem muitas pessoas aí... É... Quero deixar bem claro aqui, gente. Algumas pessoas fizeram comentários... É... Construtivos. Tá certo? Outras pessoas fizeram comentários... Que, realmente... Eu que sou... Dono do canal. E não estou passando pelo que a Milene está passando. Eu me senti mal. Entendeu? Imagina a Milene... Vendo todos os comentários ali das pessoas... Comentando. Alguns... É... Dizem que ela é nova demais para já ter três filhos. Mas, gente... É... Tem uma passagem na Bíblia... Que... Uma mulher estava para ser apedrejada. Entendeu? E Jesus chegou ali... E... Começou a riscar no chão... E o pessoal tudo com pedra na mão... Para apedrejar aquela mulher... Porque aquela mulher era uma prostituta. E... Jesus escrevendo no chão... Jesus disse assim... Aquele... O pessoal estava tudo para apedrejar aquela mulher... Para matar. Porque ela tinha errado. E Jesus disse... Olhou para aquela multidão... Olhou para aquela mulher... E disse assim... Aquele que... Nunca errou... Aquele que não tem nenhum pecado... Que atire a primeira pedra. É... Às vezes a Milene aqui falhou... É... Às vezes por falta de orientação... Não sei... É... Mas... Todos nós que estamos aqui... Se nós não erramos nenhuma coisa... Nós erramos nem outra. Então quem somos nós... Para apedrejar uma pessoa? E com o erro a gente aprende, né? E com o erro... A gente aprende. E a vida... Ela... Ela nos ensina muitas lições. Depende de cada um de nós... Tomar posse das lições... Se a gente errou... Procurar medo de não errar mais. Tá certo? Enquanto a vida... A esperança para que o ser humano... Mude. Não é verdade? E eu tenho certeza Milene... Que... A vida está sendo um aprendizado para você. Né? Um aprendizado... Que eu não queria que você estivesse passando... E nem gostaria que... Nenhum que esteja nos assistindo aí... Também estivesse passando por isso. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Deus abençoe. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta aí com a Milene. Pronto gente. Acabamos... De chegar aqui, né? Na loja. Fica à vontade. Você tem aí esse valor que eu falei para você. Tá certo? Tá lembrado ainda, não tá? Tô. Para você. Opa! Tudo bom? Tudo bem. Olha, essa daqui é... Olha, essa daqui é... É a Milene. Você tem que fazer um monte de coisas, entendeu? Depois que o vídeo... Depois que o vídeo... Depois que o vídeo circulou... Foram uns... 50 mil visualizações. Então, muitas pessoas de ser retalhada foram lá... E ajudaram lá na casa dela. Entendeu? Então fica a vontade, viu Milênio Não tem pressa, viu Se sentir dores aí A gente já sabe pra onde levar você Pra o hospital, tá bom Se sentir dores aí Se sentir dores aí Bom gente, estamos aqui chegando ao final desse vídeo Agradecendo aqui a Bambolê Kids, né Pelo atendimento de vocês aqui Tá bom, Deus continue abençoando Obrigado também pelo desconto E o pessoal que quiser, gente Vim comprar aí o... como é que chama? O enxoval O enxoval, né O melhor lugar é onde? Bambolê Kids Muito bem E aqui tem roupa até 18 anos Ou seja, aqui tem de tudo Que você precisar, aqui tem Queremos agradecer também as meninas que atenderam aqui E a... é Mirela, né? Mirela Mirela E a... Luana Luana É... Milene Milene Minha filha Tá aí a prestação de contas Tá certo? Quanto deu? Olha aí Aqui embaixo O valor de baixo O valor de baixo 700 e pouco, né E o de Gute A desconto, né Deu 600 e 67 reais Pronto, gente As compras passaram de 740 reais A nossa amiga aqui ajeitou Ficou por 660 Tá certo? E... Tá feliz, Milena? Tô muito feliz Só tenho a agradecer a cada um, né Que Deus abençoe E multiplique a vida de cada um Amém Bom, gente O que o canal Brasil Feliz Pode fazer até o momento Tá certo? Tem outras coisas pra chegar aí pra Milene Mas é pro intermédio dos Correios E chegando aqui Tá bom? A gente vai fazer a prestação de contas E... Milena Espero que você Faça bom proveito Que o Antony venha com saúde E que chegue também No tempo certo, né? No tempo certo, é Gente, um forte abraço Se vocês gostaram do vídeo Pega uma toalha estampada De fralda Que ela não comprou nenhuma Olha Começando a melhorar, não tá, Milena? Então a gente agradece Tanto pelo desconto Como também Pelo... Pelo presente Pelo brinde aqui Que a nossa amiga Luciene Luciene Tá abençoando também A Milene Tá bom? Não se esqueça De se inscrever no canal Brasil Feliz De deixar seu comentário E também Compartilhar o nosso trabalho Ao qual a gente está Numa missão Ardo aqui no sertão De Pernambuco Ajudando aquelas pessoas Que mais precisam Aqui No nosso sertão Naquela O 3 O 3 Pronto Pronto Vamos só aguardar aqui Para mostrar o brinde Também para vocês Aí Sigam também A loja Sim Tem Instagram É Bambule Kids ST Muito bem Forte abraço E até mais Até mais Muito obrigada Viu? Tchau